O que é isso? 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 Portanto, campeonato de motoqueiro fantasma. Primeiro 25 pontos. Segundo se ganha 10 pontos. 5 pontos, 6 pontos, 1 ponto, etc. Pronto, desemparos. Campeonato fantasma. Portanto, rank para a Europa. 800. Vão receber o traje do Ghost Rider. Portanto, American Last, depois temos aqui também, Brasil... 1 a 200. Ok, são mais que, a skin do Dark Devil. do Aumento do Demolidor portanto são um bocadinho mais tem melhores hipóteses, nice vejamos aqui então algumas informações que vocês podem ver e aceder para este campeonato da Super Série Nocaute de Marvel ok, temos o Ghost Rider finalmente chegou o pessoal estava muito empanotante ali na reta final do Fortnite Matrix para receber a skin na E-Temps Shop mas ela é uma skin de campeonato portanto elas vão aparecer durante os campeonatos e basicamente acabam-se aqui as skins da Marvel, relacionadas com a Marvel fora o evento final temos então algumas 3, 4 skins ainda para sair da Marvel sabendo que elas vão sair a maior parte delas nos torneios portanto, se quiserem jogar comigo, combinem as horas vão estar aí nos horários eu vou conseguir jogar desde a 1 até à meia-noite possivelmente ter eu jogado no servidor de Brasil tem um bocadinho de... um bocadinho, um bocadinho tem um bocadinho, tem tem bué tem bué laga, tem bué pinga porque pronto, eu não sou do Brasil mas antes não vou conseguir jogar entretanto, se quiserem jogar pronto, mandem uma mensagem a gente pode tentar combinar e fazer aqui uns pontinhos a ver se conseguimos então a skin de bola entretanto, se não conseguires a skin saberes que ela irá sair na E-Temps Shop com uma mochila e se calhar possivelmente com um estilo desbloqueável eu sou o Neftros, espero que esteja tudo bem contigo vê-nos então na estrada a aquecer o pneu com Ghost Rider ooooh 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 aquecer